SPLIT SCREAM SPLIT SCREAM SPLIT SCREAM SPLIT SCREAM SPLIT SCREAM Boas pessoal, sejam bem vindos ao SPLIT SCREAM Eu sou o Ripa Herrera e hoje trago-vos um vídeo de um novo jogo que saiu no steam Ninguém o conhece É um jogo indie feito por uma produtora chamada Mahjong e Telltale Games não sei se diz alguma coisa eu penso que não fora brincadeiras Minecraft Story Mode a nova aventura point and click da Telltale inspirada e baseada no gigantesco para não dizer catastrófico sucesso que é o Minecraft ora bem o primeiro episódio acabou de chegar ao Steam do esperado Story Mode e chama-se The Order of the Stone como vocês sabem a Telltale Games tem uma forma muito peculiar na construção dos seus jogos são sempre 5 jogos 5 episódios por temporada e Minecraft vai ter as principais mecânicas das suas aventuras estamos a falar das escolhas consequências dos puzzles e sobretudo das interações entre as personagens mas também e sendo um jogo Minecraft vai ter ou segundo eles dizem vai ter de certa forma as mecânicas de construção de Minecraft e sobretudo claro a sua estética gráfica com os quadradinhos não vamos perder mais tempo e vamos começar a aventura com bem o aspecto pixelizado e aqui vamos escolher a nossa aparência agora bem faz-se deste ora cá está os episódios todos start episódio 1 ora bem ok a série adapta-se às escolhas que vocês fazem lá está isso é o mesmo atletor vamos ouvir a tentação é só uma terra que tem necessidade de heróis e a nossa foi fortuna de ter tão longa atrás quatro heróis como esses gabriel the warrior before whose sword all combatants would tremble here está o legareiro Gabriel redstone engineer whose machines would spark the era of invention magnus the rogue who would channel his destructive creativity for the benefit of all and soren the architect builder of worlds and leader of the order of the stone ok these four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the ender dragon in the end the order of the stone emerged victorious and the dragon was defeated their story complete they slipped away into the pages of legend são os maiores mas como eles disseram é um mito pode ser mentira ora bem o jogador controla Jesse será a nossa história porventura ok segundo as informações da TLTL as personagens representam digamos assim um avatar dos jogadores é como se estivesse dentro de uma aventura de minecraft oi uma escolha então você terá que lutar com as mãos não sei a zómbia não podem ver as respostas dos diabos que não metadas criam uma certa pressão ao jogador até que decidir que alguns dessas escolhas vão influenciar depois a ação no futuro e Ruben é um porco então eu não estou dizendo que ele não deveria vir eu não mas não você acha que é um pouco estranho que você o tem com você em todos os lugares que você vai ele meio que nos parece como não sei amiguinhos Ruben é meu melhor amigo eu pensei que eu era o teu melhor amigo o silêncio é uma opção de escolha não dizer nada poderá ser às vezes a melhor forma de lidar eu só não quero dar uma razão de nos chamar losers eu estou cansada de ser uma rio do que os outros pensam quem sabe o que outras pessoas eu sei eu estou apenas eu estou cansada eu estou cansada eu estou cansada eu estou cansada você diz que não você não é uma losers Olivia sempre ok tudo bem você disse isso? não é assim que se chama eu confesso que não sou fã de minecraft aliás eu sou muito mal em tudo o que é jogos para instrução é o Axel mas não podia deixar de experimentar esta aventura eu tenho que seguir todas as aventuras da Telltale parece-me uma excelente ideia criar uma narrativa durante este universo ele looks awesome parece o Elder Dragon porco ok Mecânica de controlo típica da Telltale. Só que com este aspecto altamente quadradão. Se não fosse Minecraft diria que os gráficos estão altamente bugados. De tudo quadrado, pixelizado. Obviamente quem conhece e está habituado sabe que é assim mesmo. Quem sabe? A Relação de Poster será isto? Um desses dias, vamos ganhar a competição de construção de Endercon. E quando fazemos, as pessoas nos olham e dizem Hey! Aqui estão o Jesse e o Ruben, os ganhadores da competição de construção de Endercon. Não foi mal. Tenho este stand como um dono, mas não tenho nenhuma arma para colocar nela. Talvez algum dia. Ok. Vamos fazer por isso. Vamos fazer por isso. Hey! Chapdorff se aderceu. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está, Acá está. Acá está. O que é a parte 2? A parte 2, conforme as minhas informações, o vencedor da competição de construção vai conseguir conhecê-lo. Isso não significa nada se perdermos, mas se vencermos... Oh cara, isso iria fazer com todos os perdidos. Ele é um sonho e um honra. Totalmente, ele é incrível. Seria incrível conhecê-lo. Reuben, melhor ter cuidado com esse costume. Da última vez que Gabriel viu um dragon, não acabou de acabar bem. Então... Então... Essa sua fonte de sua fonte faz fotos para uma vida? Ah? A minha fonte... Não existe. Vocês são meus amigos. Vocês, vamos ficar concentrado. Nós temos uma competição para ganhar. Nós nunca ganhamos. E esse ano, nós temos Reuben com nós. Nós basicamente não temos chance. O que é isso? O que é isso? Então, por que nós perdemos 9 dessas em uma vez? Você não pode... não, você não pode olhar isso como um conjunto. As ocorrências são... ... que cada vez. Talvez ninguém mais vai aparecer. Agora você está sendo realista. Espere um minuto, espere um minuto. Nós estamos pensando sobre isso tudo errado. O ponto da competição de construção não é só construir algo. Nós temos que fazer algo para ter notificado pelos Judges. Ok, então. Então, como fazemos isso? Nós queremos construir algo funcional. Nós construirmos algo divertido. Nós construirmos algo divertido. Depois que nós fizemos uma máquina de fireman como planejamos, e construirmos algo legal sobre isso. Nós podemos estarmos com algo. Se queremos ter uma reação dos Judges, construirmos algo assustador. Então eu digo que construirmos um Creeper. Não seria um Enderman melhor? Eu estou mais assustadora de Enderman que os Creepers. Ambos têm seus momentos. Ambos são bem assustadoras. Então, novamente, você nos assustou com um Creeper. Ok, vamos construir um Creeper. Você está indo com a ideia do Axel? O que está errado com a minha ideia? Nada. Pode ser totalmente legal. É legal. Sim. Acho que essa é a primeira vez que decidimos sobre algo antes de chegar à competição. Acho que temos tudo que precisamos? Não vai durar mais. Vamos pegar isso. Estamos muito preparados. Não podemos perder. Não podemos. Traga isso. Dere a preparar em três. Não, não, não. Preparar é... Dere... Não. Isso é a mesma coisa. Olhe. Um time em três. Um, dois, três. Um time preparado. Um time preparado. Vou abandonar a sonora... Ok... Cá está. Quick time events a representar a... ... a recolha dos materiais. De Minecraft. Vamos fazer canções. Hremos os quick time events... Recolha das matérias. Não é? Isso é, treinar. Não sei se sabes, estejas um porco às costas. Destruir o campo das papelas. Boa. Aqui já requer mais timing. Acho que não é bem assim que os jogadores fazem em Minecraft, mas pronto. Uma aventura da Telltale. É isso aí, amigos. Vamos ganhar? Bem visto. Para quem não sabe, a Telltale produziu jogos como o Sun & Max, uma das grandes aventuras. Do Walking Dead é o maior sucesso da produtora. Jurassic Park. Game of Thrones. Tales of Borderlands. Sei lá... Back to the Future. São vários os jogos episódicos da Telltale. E Minecraft junta-se ao catálogo. Mano! Bom ano! Está previsto chegar do Walking Dead da Season 3. Muito ansioso para ver essa também. Bem, bem, bem. Se não é a ordem dos perdidos. Ótimo! A squad fail está aqui. Lucas! Veja um monte desses perdidos. Vamos lá. Coletezinhos iguais. Name, por favor. Axel. E como você faz? Não, o seu nome de time. O nome de time? Não estamos prontos para isso. Tanto muito por perder anonimo. O Order of the Pig! O que? Realmente? O que? 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 É aqui tudo já? É melhor quem ri por último.. Vamo lá. Precisas acreditar nas coisas para elas acontecerem. Ora bem. Aqui um inventarizinho.. Olá? Vamos como se faça nada? Mano, é tão ralado. Depois de ver. Eu não gosto do look do que isso. Ok. Não sei qual é, mas vai ser muito pior. A score vai ser mais elevado do nosso total. Nós temos algo que eles não são. Fiei. Nós devemos parar de lutar a eles. Olha, é o Ordem dos Luzers, de novo. O Ordem dos Luzers, não os Luzers. Há bastante tempo para você olhar para ele, depois ele ganha e lutar a Endercon. Você está sendo desagradável. Talvez não todos vocês. Endercon não permitem comida ou bebida. Eu estou falando sobre a garota. Você diz que ele é comida. Você realmente não precisa lidar com o Ruben. Eu vou fazer o que eu quero. Além disso, o que uma garota pode fazer? Eu estou falando e descobrindo. Não percai o tempo, Aiden. Nós temos trabalho para fazer. Você é sorte que eu estou ocupado. Oi, Jesse. Vocês? Oi, Petra. Como está a construção? A única hora vai dizer, mas nós estamos otimistas. Ei, Petra. Eu esqueci de agradecer a você por aquela Estrela. Ei, Lucas. Não tem problema. Você ajuda essas ferramentas? Para o preço certo, eu vou ajudar qualquer um. Se você precisar de algo, você sabe onde encontrar mim. Nenhum de nós conhecemos onde encontrar você. Exatamente. Sem sentimentos difíceis, pessoal. Se você está tranquilo com a Petra, você está tranquilo conosco. Então, por que não esquecemos tudo isso? E, você sabe, fazemos isso sobre o quão legal as nossas construções. Nós estamos tranquilos com a Petra, mas eu preciso ensinar seus amigos as maneiras. Ele está apenas tentando entrar na sua cabeça. Bem, você ouviu a dizer que é possível ser bom e ganhar? Parece algo que um perigo diria. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Endercon building competition. Os ganadores de este ano de competição vão ter seu build feito em Endercon. Os ganadores também vão encontrar, em person, Gabriel the Warrior. Ocelot! 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 Handshake? Nós não temos uma handshake. Ocelot! 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 E agora, o momento da verdade. Aqui não vai nada. Oh, cara, isso parece muito legal. Vamos ganhar isso com certeza. O Creeper foi definitivamente o certo caminho de ir. Pessoas, as pessoas estão nos olhando. Bom trabalho, cara. O que? Sem dúvida. É apenas um monte de peças mortos. Não, Ruben está no fogo! Ruben, não! Vem de volta! A lava está se aproximando. O Ruben vai ficar perdido. Estamos precisando de fazer algo. Mas a nossa build está a partir do fogo. Tem que ir para o Ruben. Claro. Claro. Estamos bem atrás de você. Eu não vejo ele em qualquer lugar. Ruben? O sol está subindo. Temos que encontrar-lo rápido. Ele poderia ter ido em qualquer lugar. Nesta parte das cães é enorme. Temos uma melhor chance de encontrar-lo se dividirmos. Se os dois derrotados, use as luzes do Endercon para fazer o caminho de volta para a cidade. Entendeu? Entendeu! Ruben? Onde você está? Dê-me um oink se você me pode ouvir. Eu tenho respeito pelo jogo. Mas especialmente os jogos de construção não é comigo. Mas tenho muito, 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 muito respeito pelos jogos da Telltale. Aliás, Aventuras Point & Click já foi do meu género favorito e continua sempre que há novidades. Gosto muito de jogar aventuras. E portanto há aqui uma fusão entre algo que eu não gosto muito e algo que gosto muito que poderá ser interessante. Para já, com toda esta estética a lembrar Minecraft e as mecânicas a lembrar os jogos, parece uma fusão bem porrada. Aliás, já tinha feito um bom trabalho com a Tales of Borderlands nesse aspecto. Se gostaram do vídeo façam um likezinho, subscrevam o canal, sigam-me nas redes sociais e vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima pessoal! Grande abraço! Tchau, tchau!